Olá, muito bom dia para você. Graças a Deus, mais um dia abençoado que nós temos para fazer deste dia o melhor das nossas vidas até então. Você sabe, quinta-feira também é a nossa casa firme com culto a partir das sete horas. Então, esteja no templo, faça a sua parte, não quebre o seu propósito. E se você não puder estar às sete da manhã, temos um culto às dezenove para que você não tenha desculpa para quebrar o seu propósito. Então, se foque no Senhor, busque o Senhor em primeiro lugar e Ele vai acrescentar as demais coisas na sua vida. E sábado, às dezessete horas, mais um culto jovem abençoado em nome de Jesus. Então, participe, traga a sua família, venha, faça parte deste trabalho poderoso em nome de Jesus. Amém? Vamos ler aqui a nossa passagem que está em Juízes 6, do 11 ao 16. Presta atenção, que é uma leitura um pouquinho longa. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos Midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E aí, ó, o vitimismo do Gideão. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor quem nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. Aí, olha só, mais uma tentativa de vitimismo para o Senhor. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu sou o piorzinho, o mais burrinho, o mais pobrezinho. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas como se fossem um só homem. Olha só, aí nós, eu te pergunto. Aqui, ó, o Gideão, ele se via como um coitado, um Zé Ninguém, né? Como diz, né? O Zé era a esquerda. Quem que eu vou? Eu sou o menor dos menores? Quem vai me ouvir? Quem sou eu? Tal, vá com a força que você tem. Vá com a força que você tem. Eu estou enviando você e você derrotará como se fosse um só homem. Então, para de falar que você não consegue, que você é fraco, é incapaz, que você é burrinho, que você não teve estudo, que você não teve isso, não teve aquilo. Deus enxerga potencial em cada um de nós. Nós, como o culto que a bispa fez, nós temos um rei, o culto do útero, a abertura do útero, nós temos um rei dentro de nós, nós temos alguém que está, tem todo o potencial para marcar essa geração. Nós temos, Abraão era um só, mas dentro dele, dentro dele tinha uma nação. Então, nós temos que entender isso, Deus enxerga a potencial em cada um de nós. Nós não enxergamos, muitas vezes, mas Deus enxerga. Dentro de nós, temos pessoas poderosas. Dentro de nós, tem pessoas poderosas, tem alguém poderoso aqui dentro. Ou alguém que pode impactar este mundo. Se você crê, se você der condição, o Senhor é com você, poderoso guerreiro, vá com a força que você tem. Você vai libertar Israel das mãos dos inimigos, como se fossem um só homem. Como se estivesse enfrentando um exército contra um homem. Você vai conseguir, Deus enxerga esse potencial em mim e em você. Mas o que você tem feito para isso acontecer? Nós precisamos crer. Mostra que você é diferente. Mostra para Deus que você não foge. Que você não olha para as circunstâncias. Que você não fala a língua do mundo, mas você fala a língua de Deus. Então, se esforça. Busca esse espírito indignado. Esse espírito revoltado, para não aceitar a história da sua família, dos seus pais, dos seus descendentes, dos seus familiares. Você não aceite isso. Que você não aceite a história que disseram para você que você não ia virar nada. Que você ia ser infeliz. Que você é o pior dos piores. Que você não tem jeito mesmo. Não aceita isso. Deus vê potencial em cada um de nós. Então, se esforça. Faça a diferença. Mostra que você tem um espírito revoltado, um espírito diferente. Porque se minha fé é diferente, se o meu espírito é diferente, os meus resultados serão diferentes. Isso depende só de mim. Só depende de você. Porque Deus está falando, ó. O Senhor é com você. Não fica falando o vitimismo que Deus, ó. Você vê que em nenhum momento Deus responde vitimista. Ele não fazia, ah, mas se o Senhor estivesse conosco, por que a nossa vida está assim? Ele ignora. Ele vai e vai. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Ah, mas o Senhor disse que ia acontecer isso, mas agora o Senhor nos abandonou. Não, vocês se afastaram de mim. Então, assim, Deus não vai responder reclamação. Deus vai responder fé. Você sabe. Você que é do ministério, você sabe que nós falamos isso direto. Deus não responde problema. Deus responde fé. Aí tem gente no mundo que fala assim, ah, se Deus existisse, o mundo não seria assim. Corrupto. Ah, a miséria, a pobreza, a violência. Deus não responde problema. Deus responde fé. As pessoas fazem escolhas. Escolha buscar outros deuses ou escolha buscar o Deus vivo, para que a sua vida seja abençoada. Então, Deus responde fé. Vai com a força que você tem. Mostra que você é diferente. Não reclama. Age. Mostra que você tem um espírito diferente. Que você não se adequa à cultura, às circunstâncias, mas você estabelece o padrão de Deus neste lugar. Então, creia na palavra. Deus responde fé. Guarda isso. Você tem recebido as palavras. O Senhor vê potencial em cada um de nós. Mas nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer. Aqui dentro tem que estar vivo isso. Eu creio. Eu tomo posse. Eu vou fazer dar certo. Eu vou fazer acontecer. Eu vou colocar força. Eu não vou olhar para as minhas limitações, mas eu vou fazer funcionar. Porque Deus me garantiu. Deus me deu força. Deus me deu capacidade. Deus me deu oportunidade. Então, eu vou fazer dar certo. Eu vou fazer da maneira correta. Eu vou obedecer à vontade do Senhor. Eu vou crer no que Ele tem me falado. E vai funcionar. Porque Deus falou. Se Deus falou, vai acontecer. Mas eu preciso crer. Então, creia. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para o Senhor. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai. E mais uma vez, meu Deus, eu peço que o Senhor venha despertar cada pessoa. Que temos aqui pessoas indignadas, meu Deus. Pessoas corajosas, pessoas que querem mais, pessoas que creem na sua palavra. Pessoas que não ficam olhando para um lado ou para o outro, mas confiam verdadeiramente no Senhor. Naquilo que o Senhor já disse, meu Deus. Então, abençoa cada um. Abençoa os homens, as mulheres, as famílias, os casais, meu Deus. As crianças que possamos ter aqui, meu Deus, um povo, uma geração poderosa, meu Deus. Que o Senhor pode fazer grandes coisas na vida de cada um, meu Deus. Porque cada um desses homens, meu Deus, eram pessoas comuns até darem condição para o Senhor. E a partir do momento que deram condição, o Senhor pode fazer, meu Deus, grandes coisas. Então, não tem ninguém melhor do que o outro. Tem aquele que confia e aquele que não confia. Tem aquele que te obedece e aquele que ignora a sua palavra, meu Deus. Então, abençoa cada um de nós, meu Deus, para que tenhamos aqui pessoas corajosas, valentes, em nome de Jesus, meu Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Você tenha um dia poderoso, feliz e abençoado, em nome de Jesus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã. Amém.